Oi pessoal, o vídeo de hoje é finalmente o vídeo de favoritos do mês de agosto e vocês podem estar pensando assim que mas ainda tem alguns dias pra agosto acabar e você tá fazendo vídeo todo dia, por que você tá fazendo de favoritos já agora? Porque eu quero, sorry Bom gente, enfim hoje eu trouxe pra vocês o vídeo de favoritos porque eu já sei mais ou menos o que aconteceu nesse mês e o que eu gostei muito nesse mês e o que eu não gostei tanto assim mas enfim o vídeo de hoje eu já vou falando pra vocês que não tem muita maquiagem infelizmente na verdade só tem um produto de maquiagem então não vem esperando que vai ter muita maquiagem nesse vídeo porque como eu falei pra vocês, eu gosto de diversificar então eu vou falar realmente as coisas que eu gostei de favoritos desse mês não só de produtos de beleza mas de produtos no geral, de coisas no geral então eu vou começar falando pra vocês que a coisa mais favorita desse mês não vou citar por ordens tipo do maior pro menor nem nada mas eu vou falar assim que é a coisa que eu mais gostei de assistir esse mês pois é eu assisti dois documentários que fizeram mudar a minha vida não que a minha vida estivesse tão ruim que precisasse ser mudada principalmente na área que esse documentário abrange mas enfim, eu decidi mudar e foi graças a esse documentário que eu decidi mudar o documentário que eu estou falando sem me prolongar muito é o Fat Sick and Nearly Dead esse documentário ele tem o primeiro e o segundo o segundo se passa seis anos depois do primeiro então é um documentário assim que me fez pensar muito sobre a minha alimentação e sim, é sobre a alimentação, gente por quê? porque eu estou vivendo com base nisso, né? pra quem não sabe, eu sou diabética tipo 1 então eu preciso muito cuidar da minha saúde não que eu seja uma pessoa que precise cuidar da saúde tanto assim porque o diabético, a única coisa que ele tem de diferente de uma pessoa normal o diabético tipo 1, tá? o tipo 2 é diferente mas o tipo 1, a única coisa que ele tem de diferente de uma pessoa normal é que ele trabalha pelo pâncreas dele então ele não produz insulina sozinho ele precisa injetar mas enfim, eu preciso cuidar da minha saúde porque eu gosto de cuidar da minha saúde eu gosto de me sentir bem com a minha alimentação eu gosto de me sentir bem com o meu dia a dia e eu também estava precisando perder uns quilinhos mas enfim eu amo documentários sobre alimentação eu amo palestras sobre alimentação eu adoro saber sobre isso então eu assisti esses dois documentários e mudaram a minha vida porque o cara, ele até se curou de uma doença cuidando melhor da alimentação dele não estou dizendo que aquele documentário é verdade absoluta até porque com a consulta na Nutri ela me falou algumas coisas que ela mudou um pouquinho do meu jeito de pensar sobre isso mas vocês só vão saber assistindo o documentário, tá? porque eu não vou ficar dando spoiler aqui eu não vou ficar contando muita coisa mas eu gostaria que vocês assistissem porque é uma experiência de vida é uma experiência de mudança de vida muito grande esse documentário justamente pelo fato de que ele fala sobre os males que a sua alimentação pode causar para a sua saúde e não só isso mas tem frases impactantes ao decorrer do documentário no qual tem até um cara que ele não usou exatamente essas palavras mas foi a frase que mais me impactou é que ele disse assim as pessoas falam muito sobre suicídio de botar uma arma na cabeça mas muitas vezes a gente está se suicidando com a coisa que a gente come e isso é uma super verdade às vezes a gente come coisas que não faz bem para a gente a gente sabe que não está fazendo bem mas mesmo assim a gente continua comendo porque a gente gosta do sabor e isso está matando a gente e a gente está morrendo conscientemente a gente está se matando se suicidando com as coisas que a gente come então eu acho que esse documentário foi uma das coisas que mais me abalou psicologicamente quando ele disse isso que realmente muitas vezes a gente come alguma coisa que a gente sabe que faz mal para a gente que não é bom que é lixo que é coisa ruim só tem coisa ruim naquilo não tem nada de bom e mesmo assim a gente come então eu acho que foi esse documentário que me fez abrir os meus olhos para esse tipo de coisa e eu quero compartilhar isso com todos vocês então assistam esses dois documentários porque eles são maravilhosos e eles assim se você não sentir uma mudança de vida uma necessidade de mudar a sua vida depois desse documentário então não sei o que dá jeito em você meu filho não sei a segunda coisa favorita desse mês assim estou falando que eu não estou falando por ordem mas enfim foi uma das séries que eu comecei a assistir esse mês e eu vou ter que ser honesta com vocês que não eu nunca assisti essa série na minha vida e sim eu sei que ela é super antiga e que todo mundo já viu e que todo mundo tem spoiler para me contar na verdade eu já sei vários spoilers dessa série e ao mesmo tempo eu comecei a assistir justamente porque eu não tinha nada para ver e eu falei ah vou ver essa daqui sabe todo mundo fala que é legal então eu vou começar a assistir e foi uma das séries a série favorita desse mês para mim que é Friends eu tinha comentado com vocês em algum desses vídeos eu comentei que eu estava assistindo Friends e enfim eu estou gostando bastante eu não consegui parar eu já fiz maratona praticamente da série desde que eu comecei a assistir eu assisto no mínimo uns 4, 5 episódios por dia então isso não é exatamente uma maratona mas quando eu comecei a assistir eu acho que eu fiquei um dia inteiro assistindo e foi bem legal então eu estou gostando bastante dessa série quem ainda não viu tem na Netflix então assiste aí que vale a pena então até agora eu estou fazendo um monte de propaganda por Netflix né o próximo item favorito que não é um item mas são dois itens que esse mês foi o meu aniversário eu fiquei mais velhinha completei 22 anos para quem quiser saber não sei porque você vai querer saber disso mas enfim completei 22 anos esse mês e gravei o meu primeiro VEDA aqui para o canal gente foi uma coisa assim que deu muito trabalho mas não pelo fato de que eu tive que gravar muitos vídeos para postar todos os dias mas mais pelo fato de que é deu muito trabalho para achar tema gente nossa teve uma hora que eu estava cheia de ideias no começo do mês eu não fui anotando 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 quando eu vi não estava nem para o meio do mês tipo eu tinha conseguido ideia para 15 vídeos só eu tinha que ralar e caçar ideia para tudo quanto é lado que eu fosse todo lugar que eu ia e eu anotava alguma coisa ideia para vídeo posso fazer tal coisa aí eu tirava print de maquiagens alguma coisa assim para conseguir trazer para vocês porque eu não estava dando conta de arrumar tema suficiente então muitas das meninas na página me ajudaram muito obrigada para quem me ajudou e sugeriu o tema porque realmente deu trabalho para fazer esse VEDA justamente pelo fato de que foi difícil de encontrar temas para vocês então muito obrigada para quem me ajudou e para quem acompanhou esse VEDA inteiro aí do começo ao fim muito obrigada de verdade mas isso eu vou falar melhor no vídeo de finalização do VEDA porque eu estou muito feliz mesmo com os resultados desse VEDA conquistei bastante gente legal aí que está agregando bastante para o canal e é isso aí pessoal esse foi o que aconteceu no mês de agosto que eu gostei bastante que foi o meu aniversário e o VEDA o meu vídeo favorito desse mês que eu postei foi o Speech Jammer Challenge que foi a primeira vez que o meu marido participou de um vídeo oficialmente aqui no canal toda vez eu acabo pegando um pouquinho dele nos vlogs mas ele nunca aparece de verdade no canal fazendo um vídeo comigo né dessa vez eu consegui convencer ele e foi até bem fácil convencer ele a gravar então vocês podem comentar aqui embaixo se vocês querem ver ele de novo no canal porque com certeza ele vai atender os pedidos de vocês se vocês tiverem alguma sugestão bem legal para ele aparecer aqui e foi bem legal porque eu nunca tinha feito esse desafio antes e também nunca tinha gravado vídeo com ele foi bem fácil o vídeo ficou bem legal ficou bem engraçado eu gostei bastante se você quiser assistir esse vídeo está aqui na descrição desse vídeo eu deixei o link aqui pode clicar e assistir se você não viu ainda mas se você já viu e quer ver de novo assiste porque está muito engraçado eu vi bastante esse foi o meu vídeo favorito do mês tá bom porque eu tenho um convidado especial foi bem legal né o quinto item e praticamente quase que o último item favorito desse mês que chegou foi o meu juicer pra quem não sabe quem não assistiu o vídeo do suco verde o link pra ele está aqui na descrição desse vídeo também esse juicer foi assim uma coisa muito legal porque depois de assistir o Fat Sick Nearly Dead eu comecei a acrescentar um pouco mais de suco verde na minha alimentação e eu tenho gostado muito do suco verde gente eu estou tipo apaixonada antigamente eu não gostava e eu tomava tinha que adoçar ah eu sentia meio esquisita mas depois eu comecei a acostumar com o gosto e tipo assim eu tomo sem açúcar sem nada nem adoço nem adoçante nem mel nem nada e eu estou amando tipo as vezes eu troco facilmente um suco normal por um suco verde ou até mesmo qualquer refrigerante eu substituo por suco verde sem problemas eu já não compro refrigerante em casa então foi mais legal ainda porque eu comprei eu faço esse suco verde e sai bem mais barato e eu acabo consumindo mais verduras na minha alimentação de uma forma líquida ou não mas enfim é bem mais saudável do que e como eu já falei pra vocês eu já não tomo refrigerante mesmo mesmo quando eu saio eu acabo tomando água com gás porque eu não sei eu acabo tomando água com gás porque eu gosto de água com gás mas enfim é suco verde é uma maravilha e ficou muito mais fácil a minha vida depois que eu adquiri o juicer então se vocês quiserem ver o vídeo do suco verde eu já falei tá aqui na descrição desse vídeo só assistir e ver como que funciona esse juicer e que juicer é esse tá bom último item já o último item de favoritos desse mês eu finalmente aprendi a usar eu tinha falado pra vocês no vídeo de comprinha se eu não me engano que eu comprei esse iluminador aqui que na verdade é blush com efeito iluminador do Boticário da Make B tá e esse blush parece bem clarinho na embalagem mas quando eu passava no meu rosto ele ficava muito rosa muito estranho ficava tipo escuro então ele não servia pra mim de iluminador mesmo eu tinha que aplicar nas maçãs e eu passei a aplicar nas maçãs e eu meio que buzei tanto ele que ele já tá até com uma parte mais funda aqui no meio porque eu gostei muito dele e então eu tô usando quase todo dia quase toda vez porque é uma cor bem legal porque é suave mas ao mesmo tempo dá uma corzinha pra minha bochecha e além disso já é iluminador então eu não preciso passar o iluminador no meu dia a dia também eu posso usar só ele que vai dar um efeito bem bonito então eu gostei bastante e eu já indico pra vocês que é o blush com efeito iluminador da Make B do Boticário tá bom? e esse foi o vídeo de favoritos desse mês gente foi pouca coisa teve bastante documentário teve muita maquiagem mas é porque realmente esse mês não deu tempo de ter essa maquiagem nova porque com o VEDA eu fiquei muito presa aqui dentro desse quarto de gravação e eu acabava não saindo muito pra ver se tinha algum lançamento se tinha alguma coisa por fora nas perfumarias e tal então eu nem saí muito e acabei não comprando nada novo pra trazer pra vocês e falar ó, isso daqui é legal e tal então me desculpem por não ter testado maquiagem pra quem gosta de assistir esses vídeos por conta das maquiagens gente então desculpa porque realmente não testei nada novo esse mês mas se você quiser você pode saber no meu favoritos de julho no meu vídeo de favoritos de julho eu continuo usando as mesmas maquiagens que eu falei naquele vídeo porque eu acabei gostando muito daquelas maquiagens então eu continuo usando as mesmas porque quando é favorito a gente não para de usar de repente a gente continua usando porque é bom e é legal então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo clica em gostei aqui embaixo se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos sempre em primeira mão um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo